Fui num baile funk em Moscou Rayan Santos Medo Só tinha mulher Aí na thumb tem um cara Tem um cara Dois caras, só tinha mulher É tudo mulher trans, sério Ah, pode ser verdade Salve rapaziada, vocês pediram E... O vídeo da noite Aqui do canal é mais um relato De Moscou A gente explica Ele tá no Moscou faz Sei lá, uns meses Ou como são as noitadas Esse quarto aqui tá ouvindo Satânica, né? Acho que me engana Olha só a menina de Rayan Rayan Como está a vida depois das sanções Pô, também, deixa eu te falar Tenho medo dele me filmar Transando Sim, mas Moraria com ele E hoje... Hulk BR Hulk BR Eu vou mostrar como é um baile funk na Rússia Eu vou te munir de ferramentas Pra não ser passado pra trás Ah não Ah não Será um mero peão descartado Pra não ter autoridade Essa banha não dá não A baleira da vida Tudo é tudo que você faz E eu digo tudo Ah não, ele tá falando Que a gente tem uma Shelby, velho Manoel do macho moderno Você vai entender ao longo desse treinamento Que a chave mestra Pra você ser um cara pica Se resume nisso aí Nossa, isso aí vai ter que comprar aí Esse treinamento é um grande resumo da minha missão de vida Vamos voltar um pouco a fita E dizer que, cara Nosso país Brasil É culturalmente Eu diria que está Será que é o país dele Porque essa altura Acho que ele ficou mais inserior Do que no Brasil, né Mais russo do que brasileiro Em termos de influência Para outros países Nossa, depois da sauna Depois da sauna do Russo Acho que tu não tem como ser brasileiro mais Claro que os Estados Unidos É número um Em termos de conteúdo Música Mas o Brasil Não fica muito atrás Considerando-se o fato De que são mais de 200 países no mundo E o Brasil tá lá no topo Aqui na Rússia Tem um Um componente especial Que no final dos anos 80 Com a Glasnost E a Perestroika E início dos anos 90 Até ali A consolidação da Rússia Dentro dos BRICS No final dos anos 2000 A União Peraí, peraí, peraí Deixa eu finalizar a história do Mikael Que o VH tá mandando no chat Como ele digitou muito Eu vou ler essa porra Era tipo assim O editor do Mikael Estava com o canal dele E estava mudando Todos os títulos e vídeos Daí teve um vídeo Que era do Mikael Pedindo pra mandarem Vídeo do Feliz Aniversário Pra ele Só que ele mudou o título Pra mandarem Mostrando a pica Desgraçado Tem um vídeo dele Putaço Mandando um monte de áudio Xingando o editor dele É... Mikael foi show alive agora Falando que está em perigo E que a avó E o tio dele Estavam querendo arrebentar Bem feito Caralho Imagina Estou em perigo Meu pai quer me bater Ajudar uma chinelada Caralho Estou em perigo mortal Eu sou em perigo mortal Meu pai quer me deixar sem celular Gente Porra foi essa Memes 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 Cougars Das moé De 30 40 anos Que iam Pra esse lugar Pra procurar Um novinho E papapapá Eu toquei a música Do Do Carrapicho Que música é essa? É Brasil isso? Bate forte Tambor Eu quero Brasil Parecia uma parada funcionada Mulheres dessa faixa etária Elas gostam muito De que? Da Jade Do Moílo Benício E dos grandes galãs Dos anos 90 Das novelas da Globo Porque As pessoas não tinham A persificação deles Elas ligavam a televisão Depois voltavam pro trabalho E tava tocando novela da Globo Ponto final Cara Amigos e amigas Essa influência do Brasil Nos anos 1990 e 2000 Um novinho Igarak Prepara a passagem Perdurou até hoje O que aconteceu? Eu fui No aniversário de uma amiga Dana Daniela O pai dela Se fosse eu teria matado O Ryan Que isso? Tu ia dar Blaze? Ela é Sérvia A mãe é russa E cara Ela é muito Colada com o Brasil Teve namorado brasileiro Sempre viaja pro Brasil Bom que ele fala Mãe russa Ele sabe a mãe russa Patriota de mãe Ah Não sei se vocês lembram Lembra que eu fiz uma live Rússia é o Rio de Janeiro então Com as russas perigosas Ela tava ali Basicamente A Dana é a líder Daquele bonde ali E ela fez um aniversário Irmão Impressionante O quanto De Mulher do sexo feminino Quantas mulheres do sexo feminino Tinha naquele lugar E uma dica aí pra vocês É Lugares mais latinos O homem Eu acho que ele Não queria De alguma forma Ofender algum gênero Então ele tentou falar Algo específico Mulher do sexo feminino Isso não vai E aí o que acontece Eu acho que isso fez ofender mais Latino e um monte de mulher Eu tenho até uma amiga Que organiza a festa Pra ela É prejuízo Fazer festa latina Porque sempre vai 50 mulheres E vai 3 ou 4 homens E esses 3 ou 4 homens Eles não vão ficar Gastando dinheiro Porque cara O que que faz homem Gastar dinheiro numa noitada Ele mostrar que tem Para atrair Igual um pavão Tá ligado Arraça pra cima E vem comigo Usar Hotmart Ô filha da puta Meu carro rapaz Caralho Caralho Que situação Ai eu tento Usar Hotmart É isso que faz Os caras Os homens gastar dinheiro Na noitada O aniversário Da Dana Foi no Nemar E tinha um monte de moeda Marmenta moeda Ó rapaziada Me limito com pouco Curubu do pique Se encarinhoso Na moral Encarnado A música é profissional do sexo Baile funk E aqui Dá pra ver Que é Moscou Dá não Parece São Paulo Que cidade nós estamos agora Em Moscou Que é Que é Ai que cidade nós estamos agora Ah em Moscou Virar bondinha Começou do nada Foda-se Tá ligado Ah é brasileiro Tá Bunda É assim que você entende A linguagem do cu Toma Toma minha raba Entendeu Bom dia Tamo em Moscou Tá ligado Brasileiro burro Só entende bunda Linguagem De sinais Que porra é essa Em Moscou E Patimú Eta baile funk Música Votamos Ah porque hoje Ele tá falando Ele tá falando Meio assim Meio russo Eta baile funk Música Votamos Baile funk Música Votamos Ah porque hoje Essa porra é Paraíba Mano me engana Caralho Você é muito bonita Você é muito bonita Posso Macetar igual Duva de Pedeiro Ah receba Receba irmã Posso Posso A rainha da Rússia A rainha brasileira O cara tá tentando Encontrar o sotaque dele Meu Gabriel Monteiro Meio russo Tá ali Tá ali Ela é mais brasileira Do que muitas brasileiras Que eu conheço Manda um beijo Pra Dana Um beijo Verdade Pô Rebola o bunda Igual brasileira Topa sexo Igual brasileira Oi russa Topa sexo Sou brasileiro E a doja Ah não Teve um Porto russo Que é isso É isso Impressionante Como tocou Acorda pedrinho Na Rússia E a galera Ficou doida Dançando Eu e quem Eu e quem Eu e o Ibira Botando a rua Saiada pra dançar Brasil tem no mundo E outra coisa Eu vou deixar aqui Um comentário Que é o seguinte Mano O funk brasileiro Já virou mainstream Niggas em Moscou Niggas em Paris Niggas em Moscou Niggas em Moscou JZ e Kanye West lançaram Niggas em Paris Eu e o Ibira Vamos lançar Niggas em Moscou Aguardem tá Aguardem Ele fala Não faz nem nada Parece aqueles memes Tá ligado Fã mais forte Da Alexandre Esteves São Moscou Tão mais foda Que isso Mano O fato é que Tem moço que tem jingado Mas tem moço Que é mais dura Mais dura Que um pau de homem Tá ligado Que o pau do raião Em feriado Então a gente via Pessoas que tipo Cagavam em cima Do funk brasileiro Pessoal da MPB Eu achei que ele ia falar Que elas cagavam Uma festa mesmo Tipo assim Cagavam no chão ali Foda-se Ah É Brasil né Que tipo é brasileiro Cagavam no chão Batem no garçom Dão uma facada Ninguém ali De sacanagem Só abraço De sacanagem Só deve ter cara gostoso No chat né Falando que só tem gente feia né Ô VH Nossa tu é o Tu é o Bert né Lucas Bert Porra não O maluco Velho maluco É o Dom Juan Tô vendo aqui Dom Juan Lucas Bert Dom Giovanni A gente via Pessoas que tipo Cagavam em cima Do funk brasileiro Eu achei que ele ia falar De novo É parece Dinheiro vive de passado Maioria esquerdista Pessoal Vocês não tem Que? Como é que o seu Mac virou isso? Né? Caralho de política Como é assim? Maioria esquerdista É verdade Não tem a noção Do que é o funk brasileiro Ao redor do mundo Não tem uma balada Que eu vou E não toca pelo menos Aliás Quem mais consumiu Funk é esquerdista Como assim? Funk veio da periferia Funk tem mensagem De tipo de Porra Matar os patrão Pegar o dinheiro Matar os patrão? Que funk é esse? Caralho Porra Matar as polícia Cara Matar o pressão Acabar com pressão Que história é essa De dentista gosta de Que funk é esse? Funk Mazedong Fui aqui do Ximim Pô Essas reações fez Imagina as bonitas Era deus e ato Não Pro 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 Someliares Né? É difícil Cuidaram O THP Tá me mazedongando Tô com medo aqui Ó Mensagem sublime Não é que eu vou matar Meu patrão É vai matar daqui a pouco Não Funk tem que matar patrão Porra Tá bem que eu não sou patrão Não temos classe aqui gente Somos todos iguais Perante Badabin Mentira Mentiroso do caralho Tá fazendo 100 mil por mês aí Me dá malema mil velho Porra é essa 10 reais Que justiça do caralho Lá o que cê criou Funk brasileiro Eu sou patrão no funcionário Esse menor da chapa Não Eu tego Se tu for patrão É bom Se o Bolsonaro ganhar Que ele vai Ele vai ajudar os empresários Porra O Bolsonaro Vai acabar com esse assassinato de empresário aí Vai ajudar Então agora eu vou botar no Bolsonaro Eu ia de Lula agora Que cês sabem né Depois do compilador Mas agora eu vou ter que mandar de novo Depois não teve como não cara Coisa 3 funk Rainha também provou que só Que só quem escuta funk é de direita né Então só pode escutar funk Se você botar no Bolsonaro Só quem rasgar Rasgou 22 nas unas Pode ouvir funk Não pensei se é balada latina Porque foi uma balada normal Ok Destaque para MC Kevinho E a novinha terrorista Eu sei que é antiga Mas toca É a outra É MC Fioti Toca uma ou outra Da Anitta Mas assim O que pega É baile de favela Então vamos assim São aqueles funks ali De 2016, 2017 Cara essa música mano Ela veio quente Hoje eu tô fervendo Não dá O cara deu a burla no miojo Botou uma batida e falou Toma aí Toma aí mundo A música vai bombar pro mundo Estouraram o Brasil lá fora E também os funk atuais Que bombam o TikTok Sempre toca em festa Não importa Se é na França Se é na Rússia Se é na Lituânia Na China Cara Outra herança cultural Do Brasil no mundo Já virou O funk É impressionante Impressionante Tá E uma prova disso É isso aí Quando tocando o funk As mulheres subindo Subindo no bar E lançando como se fosse Uma novinha Do complexo do alemão No baile de favela E ele lá Tipo heavy Mano Imagina Imagina Tu chega na mina E fala assim Não mano Imagina tu chega na mina E fala Posso gravar Tua periquita Aparecendo ali No meio das tuas pernas E ela E ela E ela Cara Mano Mano Eu vi um cara Parecido malzedon Aqui Vazou em um frame Não pode pausar Quem viu viu Caralho Quem viu viu Quem viu viu Quem viu viu Eu vi Eu vi Não posso pausar Não posso pausar Quem viu viu Se eu pausar Perdi a magia Olha que malzedon Que tá vivo Na balada russa Com o Rayan A Rússia cura Que eu quero Depressão Ah Um detalhe Nas baladas Os banheiros São unissex Na Rússia E eles são Meio que projetados Para as pessoas Transar Esse é o que você vê Em seus sonhos Malzedon Tipo É muito aceitável Você tem que projetados Para as detalhes Nas baladas Os banheiros São unissex Na Rússia E eles são Meio que projetados Unissex É Eles são projetados Para transar Pelo que ele falou Para as pessoas Transarem Tipo Você tem que fazer No banheiro É uma viagem Você conhecer Uma pessoa Ali na pista Não beijar Ela em público Arrastar para o banheiro E passar a rola Dentro Mano Tô bêbado Tô muito bêbado E comer uma gorda E gostei Amei Caralho Que merda Impressionante Como isso é aceitável O John Que caralho Nossa Não Vou para a Rússia Tchau Ai rapaziada Assim que é o banheiro russo Feito para sexo Ah O Caralho A pia Mais baixa Que o normal Você põe O pé da mina Aqui E comer por trás E todos os Instacores Se a mina foi baixinha Dá para deitar ela Ali na pia Também Deitar na pia Eu amo a Rússia Mano Põe as costas No espelho Abra as pernas Ali na pia Velho Dá para fazer também Como o Migtal faria Botaria na pia A mina baixinha Usaria Tacaria dentro Jogaria na privada Daria a descarga Não Cara O Migtal de verdade Ele pega a cabeça Da mina Mete a cabeça Da mina Dentro da mina Dentro da pia Dentro da água Fazer uma folga Não Mija na água Mineiro É Mija na água Primeiro Enquanto ele fala Os ditados Redpill Tira da água Mete na Na pia Depois Taca ela no vaso Incuba ela ali Daria a descarga Não posso ficar muito tempo fora da rua Eagle Egg 1 Rússia metendo vício na Ucrânia E o cara falando como é bom a Rússia Querido Querido Estamos fechando um putinho aqui Você pode ir embora dessa live Estou acreditando em isso aí Não compartilhamos Porra O cara estudado Ele letrado Vai acreditar em mísseis hoje em dia Essa porra é uma invenção Girafa Mísseis Mísseis nem existe É ficção científica Esse foi o vale funk O cara vê um vídeo do Elon Musk E já fica Ah não sei o que PNA Russo é insano Mano O cara acha que tem foguete de verdade também O cara acha que não é Fampalua O cara acha que até Redmond Pô Rússia metendo um míssil E o Raião metendo a pica Foda-se Foda-se Exato E mano No dia seguinte Essa mãe russa é solteira Eu vi no story de uma mina Que eu meio que desmunhequei Eu fiz o Velocidade 5 Que isso? Mano No dia seguinte Eu vi no story de uma mina Que eu meio que desmunhequei Eu fiz o Velocidade 5 Da dança do Creu E como você pode perceber Que ela me enrabe Velocidade 5 Cara No vídeo do banheiro Eu tava meio calteado Mas eu estou deixando Deixa aí Deixa aí Deixa aí A cena Desse negão lindo Maravilhoso Rico Isso vai deixar a cena Milionário Multimilionário Dando a velocidade 5 Da dança do Creu Que é isso? Puta em mim Coloca aqui nos comentários Capacá Capacá Vai tomar no cu Não, não, não Não dá Pelo amor de Deus Meteu um Capacá Capacá Milionário Milionário Dando a velocidade Quando tu tá na Rússia De um negão Trevendo no chão Faz um story Manda um Capacá Grau, 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 grau Grau, grau, grau Ficando difícil Caralho Caralho Mãe Rússia, né Gente Mãe Rússia Manda um Pog K Pra lá ainda Caralho Vai tomar no cu Ai, caralho Porra, vamos Ryan Quem odeia Ryan Tá errado Tá errado Tá errado Acabou Comentário, rapaziada O próximo relato Que vocês querem que eu mostre Na Rússia Lembrando que Todo dia Tem relato aqui De noite Mostrando um pouco Da nossa vida aqui Do que acontece Atrás das câmeras De Moscou Como a gente Capa Capa Muito Capa 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 é outro monte Da Twitch, né É um Capa 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 Coloca aqui nos comentários O que você quer ver aqui E tamo junto E é só o começo Eu vou te munir De ferramentas Pra não ser passado Pra trás Cara, no tabuleiro da vida Ou você faz as regras Ou não tem regras Pra ter autoridade E ser respeitado Em tudo aquilo Que você faz Outra propaganda Que isso, mano Que vídeo bom PQP, venho pra Rússia Eu vou, cara Eu gostaria, viu Quando a Rússia dominar o mundo Paga a minha passagem Posso morar Com você Sou jornalista Podcaster Não Sou Um dos donos Do humor Pós-meta Moderno Irônico Artístico Aceitaria? Aceitaria? Vamos lá dar like No meu comentário Vou mandar A ver da Wigman Faz o comentário Depois falando Deem like pro Ryan Ver Tem like pro Ryan Ver Like pro Ryan Ver Like pro Ryan Ver Imagina o Ryan Chega pra tu E fala assim Cara, tem uma proposta Pra tu aí Quer vir morar comigo Cara Se porra 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 Me pagar um salário É o almoço dele Pra ele me pagar um salário Eu vou firme Mano Se o Ryan Te oferecesse Se o Ryan Te oferecesse Pra ir morar com ele Tu ia? Tipo agora Assim Porra E agora E agora Foda-se Tô indo Rapaz Tô indo pra Rússia Live Território Russo Moscou Caralho Agora Se ele manda Eu meter um crel Ali no meio da balada Aí mano Não sei se você vai aguentar não Velocidade de 5 A 3 eu garanto Caralho Agora a 5 mano Igual esse cara aqui Não dá não Não Tipo Pô Cara Eu me garanto Até na 3 também Mas porra No 5 ele tá Tá maluco Aquilo que ele mandou Nem foi o 5 inclusive Foi a 4 tá É Aqui no 5 No 5 O crel é tipo Legit É um crel por segundo Cara Tem como não Travado É É um crel Cada meio segundo Inclusive Tipo é muito absurdo Ia ficar fazendo Capacá 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 Ia falar isso Capacá Uou bom dia Capacá Capacá É o que eu sei Faz live na guerra Que guerra Tem que ter a gasta No exército No exército russo Pra fazer live na guerra Aqui não pode falar guerra na russa Tem que falar operação especial Eu tô até aprendendo já É operação especial É verdade né Na Capitão que é um país em guerra Foda-se Ah o Leon Porra Tamo lá mano Capacá 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 Vamos lá.